Primeiro de tudo, vamos entender o medo, né? E da onde ele vem. Primeiro entenda que o medo é uma emoção, tá bom? Então, quando a gente tá falando de emoção, a gente não tá falando de um processo racional, né? Nós somos seres racionais, o que difere a gente muitas vezes dos animaizinhos que agem de maneira instintivamente são as nossas emoções e principalmente a nossa capacidade de racionalizar as coisas pra que a gente possa fazer melhores decisões, certo? Então, quando a gente tá nesse processo do medo, a gente fica, parece um pouco irracional mesmo. Então, a gente nem sabe como é, o que é que a gente tá sentindo de verdade. Às vezes a gente fala que sente frio na barriga, sente a mão suar, sente coisas, sente como se tivesse um nó na garganta. Tem gente que fala assim, ah, eu sinto como se tivesse um nó na minha garganta, parece que tava, né? E essa trava, ela não vem somente da falta de vocabulário ou somente da não estruturação do idioma na cabeça. A grande maioria das vezes, essa trava, ela vem de um processo inconsciente emocional, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, sim, esse processo é um processo um pouco irracional. Ele não é um processo que faz parte do seu pensar e do seu decidir. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que você entenda é por que que o seu cérebro reage desse jeito quando você vai falar inglês na frente das pessoas, tá? Então, presta atenção que isso é uma informação bem legal pra você entender. Há muito, muito, muitos anos atrás, a gente foi homenzinho das cavernas e mulherzinho das cavernas. Lembra que a gente foi? Você lembra que você foi? Há muito tempo. Então, a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Mas o cérebro, ele foi guardando muitas informações pra ir fazendo essa evolução, né? Então, a gente tem dentro dos nossos registros cerebrais que nós, preferencialmente, sobrevivemos melhor quando a gente tá em grupo, quando a gente pertence a um grupo. Tanto é que a gente se organiza na sociedade através das famílias, tá? Então, quando você era homenzinho da caverna, mulherzinho da caverna, que você não falava, que você ainda não tinha o idioma, uma fala desenvolvida, né? O que que acontecia? Você se agrupava com outras pessoas pra que você pudesse caçar, pra que você pudesse colher, pra que você pudesse plantar, porque isso, sim, garantiria a sua sobrevivência. Então, esse registro, ele ficou muito tempo guardado aí no seu inconsciente. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai se expor, quando a gente vai falar inglês na frente das pessoas, isso não é só pro inglês, tá? Mas falar em público também, a gente sente esse medo que é visceral, um negócio que não dá pra entender muitas vezes, né? Então, o que que acontece? Esse medinho que a gente tem, ele vem lá dos nossos primórdios. Então, é como se o seu cérebro entrasse em modo de sobrevivência. Porque ele pensa assim, se eu não conseguir me comunicar com as pessoas, se eu não conseguir falar com as pessoas ou for ridicularizado, eu vou ser afastado desse grupo. E quando eu não pertenço a um grupo ao qual eu gostaria de pertencer, o que que acontece? Eu posso colocar a minha sobrevivência em risco. Isso não é você consciente pensando, é o seu cérebro processando isso de maneira inconsciente. Isso tá lá nos recônditos da sua mente, é evolucionário. E nós ainda não temos conhecimento ou evolução suficiente pra entender que falar em público ou falar em inglês na frente dos outros é diferente de você estar, de fato, correndo risco de vida. Isso é muito, muito importante, tá? Então, entenda que esse medo, ele vem primeiro daí. Mas, entenda que também o medo, ele é uma emoção. E a emoção, ela é uma energia, né? A energia, ela pode ser usada pro bem ou ela pode ser usada pro mal. Que nem gasolina. A gasolina é boa pro carro, se você colocar no seu carro. Sim. Se você usar gasolina pra beber, já não acho que vai ser uma boa coisa. Então, a primeira coisa é você começar a entender como que você vai canalizar essa energia, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é racionalizar o seu medo. Esse medo não vem mais do seu cérebro irracional, do seu cérebro mais instintivo, cérebro que não tá pensando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um pouco de razão, da sua racionalidade, do seu poder de decisão, nesse medo. Do que é que você tem medo de verdade? Então, a primeira coisa, começa a pensar sobre o que é, de fato, que você tem medo. Os medos mais comuns, tá? Eu vou explicar quais são os medos mais comuns e veja se eles encaixam aí pra você. Se é isso ou se é algo diferente disso, vocês vão escrever aí pra mim, tá? Então, a maioria das pessoas tem medo de errar, porque esse medo de errar faria ela passar vergonha, tá? De alguma forma. Ai, tem medo de errar, porque daí as pessoas vão achar que eu sou incapaz, as pessoas vão achar que eu sou burro. Eu tenho medo de parecer incompetente, eu tenho medo de parecer burro na frente das outras pessoas, tá? Então, coloca isso aí na sua cabecinha. Primeiro de tudo, o que é mesmo que eu tenho medo? Do que eu tô com medo? De me arriscar, de falar na frente dos outros, tá? Esse é um dos medos mais comuns, o medo de errar, tá bom? Agora, pra gente racionalizar esse medo, a gente pode simplesmente fazer um exercício que eu amo fazer, que se chama Fear Setting, tá? Fear Setting, Fear de medo, F-E-A-R, tá bom? Então, Setting, S-E-T-T-I-N-G, tá bom? O Fear Setting é um exercício onde você pega o seu medo e você conversa com ele e traz um processo racional pro seu medo, tá? Então, medo, me fala aí, me conta o que é que você quer de mim, o que que você, pra onde você tá me levando. Então, quando você racionaliza e entende esse medo, você faz o seguinte cenário. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu errar? A pior coisa que pode acontecer se eu errar é as pessoas não me entenderem. E se as pessoas não te entendem em português, como é que você faz? Você explica de novo. Em inglês é só uma chance, se você não falar de novo, aí se você falar uma vez e ninguém entender, Acabou pra você? Terminou? É isso? Entende? Então, trazer um processo mais racional pro seu medo vai fazer com que você equilibre essa razão e essa emoção. Quando você traz um cérebro que pensa e decide pra jogada, você tem muito mais poder de ação. Entenda uma coisa, a coragem, ela não está na ausência de medo. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não sente medo. Não é. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que age independente de sentir medo. Entende? Então, toda pessoa que você vê que você fala, nossa, que pessoa corajosa. Nossa, muita gente fala isso pra mim. Nossa, tia, como que você consegue lidar com tudo isso? Ficar na frente das câmeras todo dia e fazer vídeo e falar em público e dar palestra. Como que você consegue fazer isso? Isso significa que eu, Marcela, não sinto medo? Lógico que não. O meu cérebro é tão animal quanto o seu. Eu sinto medo. Mas eu não permito que esse medo seja um impeditivo da minha performance. Porque o que traz consciência pra gente, o que traz confiança pra gente é o fazer. Não é o ficar pensando e falando, ai, quando eu sentir coragem eu vou. Se você ficar esperando sentir coragem ou vontade pra fazer as coisas, você não vai fazer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto